Na vida você vai passar por alguns momentos e não vai poder contar com ninguém As maiores lições da sua vida você vai aprender nas dificuldades Você vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos Você vai conhecer quem vibra por você, quem tá do seu lado São nas maiores dificuldades que você vai ver até dentro da sua família Pessoas que deveriam vibrar por você, elas torcem contra E se alegram na sua derrota Porque quem não tem sonho quer matar de quem tem Quem não tem visão quer tirar a visão de quem tem Quem não tem fé quer tirar de quem tem Tudo isso tem que ser combustível pra você ir pra frente E as vezes Deus permite certas coisas não acontecerem como é que tá esperando Porque Deus tem algo melhor Tem gente que vai sair do seu caminho sem você precisar se estressar, se acorrecer, se desgastar Porque o próprio Deus afasta e o próprio Deus aproxima Você só vai ter Deus Mas Deus vai ser suficiente pra te abençoar Pra te sustentar Quando você tem Deus, Ele cuida de tudo Até dos detalhes da sua vida Então não está tudo O que Deus te compre weren't? Deus te abençoando Eu só instrumento Com a gente que vai sair do seu caminho E eu vou te ver Obrigado.